Música Alô meu Brasil, meu Mato Grosso do Sul Hoje no Modo e Prosa, uma dupla jovem também Aliás, ainda está florido de dupla jovem aqui no Mato Grosso do Sul Graças a Deus, a viola não vai parar não Eu estou falando de Jean Carlos e Menotti Vamos moçada Aô Renatão, obrigado pelo convite, estar aqui com você E vamos fazer umas modas aí, né? O Modo e Prosa, vamos conversar um pouco, mas o bom mesmo é cantar, né? É, a moçada, essa vozinha minha de tacararachada e esse corpinho meu de Kombi aqui Ninguém quer ficar vendo não, filho, ninguém quer ficar vendo vocês mesmo Vamos botar uma Modo e Prosa? Simbora Vamos lá Jean Carlos e Menotti aqui, Modo e Prosa Música Minha vida é complicada, cantar é meu compromisso Só levanto meio-dia e ninguém tem nada com isso Tem muito homem, espero que não trabalha, só engana Pra mim se chama domingo, todo dia da semana Enquanto assalariado, tá vivendo estressado, eu levo a vida no esquema A vida é mesmo assim, cada um com seus problemas Em plena segunda-feira, a picanha tá queimando É só moda de viola e a cerveja vai rodando Cheio de mulher bonita, tem minhas modas ponteando Tem o dó de quem está no trabalho se matando Enquanto assalariado, tá vivendo estressado, eu levo a vida no esquema A vida é mesmo assim, cada um com seus problemas Eu adoro trabalhar, detesto a vida mansa Levanto e não faço nada, essa vida só me cansa Tem gente gastando bico, me chamando de atoa Mas o que posso fazer se eu tenho a vida boa? Enquanto assalariado, tá vivendo estressado, eu levo a vida no esquema A vida é mesmo assim, cada um com seus problemas Bão também E aí, Jean Carlos e Menotti Vocês são de Campo Grande mesmo ou vieram? Campo Grande mesmo Pouco menos, quase um, praticamente um ano de dupla Amigos há mais tempo, mas sempre na... Sempre tocamos em... Na nossa tradicional moagem, né? Sempre na moagem E de um ano pra cá a gente começou a fazer um trabalho mais sério E vem aí, caminhando, dando um passinho de cada vez Foi amadurecendo a ideia de se tornar uma dupla E agora já é uma dupla, Jean Com certeza, Renatão E é um prazer imenso participar com você aqui Agradecer pela oportunidade também E deixar a todo mundo que está acompanhando o seu programa Que a audiência é muito grande Pra quem gosta realmente do modão Da moda raiz, do sertanejo Daqueles cuiudo mesmo É o que a gente gosta de fazer E que a gente traz e procura Quando solta Fazer no fundo do nosso coração Eu estava vendo a dupla aqui E o Menotti me lembrou O Praiano Fala macio Rapaz, isso aí é um Mas fica uma coisa bonita Uma coisa bem arrumada Pra uma voz, né? Obrigado que eu elogio Estava só analisando aqui Me lembrou o Praiano Grande Praiano Que uma hora, se Deus quiser Ele vem até o modo de prosa O modo de prosa vai até ele, né? Alô, Oriente! Tivemos lá o ano passado Lá em Oriente Lá e eu vi ele por ali Uma queima de alho lá Muito arrumada Alô, queijinho? Então pronto, fi Só me ligar Que o burro tá meio velho Mas nós vai meio capengando Mas nós chega aí, tá bom? Forte abraço pra você Queijinho Todo mundo aí de Oriente A bela de uma queima de alho tem lá, viu? 45 muladeiros Só tropa de primeira Chegou tudo em Bruaca Coisa mais linda do mundo Foi 45 comitivas armadas lá E nós só comeu Aquela comidinha de tropa mesmo Feita de primeira instância mesmo Pensa num trem chique no último E trem bom Bom Então Mas vamos falar então João Carlos e Menotti O telefone pra contato Quem quiser levar João Carlos e Menotti Na sua festa Na sua cidade Como é que faz? É 167, né? Sim 9 9-635-4609 Ou 067-99287-4376 Vai tá na Cacum do seu televisor Nosso produtor Max já vai tá colocando aí Pra você Escrevinhar aí Carcar o dedo no aparelho aí Naquele celular teu de arrei Aquele que você anda com ele arreado no lombo Pra contratar os meninos E levar na sua cidade Ou na sua festa João Carlos e Menotti Menotti Me lembrou da dupla dos irmãos lá Mas não tem parentesco não, né? Não Na verdade não Não tenho parentesco Renatão Mas Foi um nome assim Que eu abracei Na verdade Veio da época de faculdade Eu não sei o porquê Mas foi me cedido esse nome O pessoal da faculdade Já não me conhecia mais pelo nome E por ser fã Não só da dupla João Carlos e Menotti Mas também Das pessoas que são E da forma Que transparece Eu abracei de coração Vamos dizer assim Entre aspas O apelido E isso pegou E combinou Por eu ser fã demais dele Principalmente Como pessoas Que bom Tá bom Vamos botar uma moda na prosa Vamos mostrar mais um pouquinho Vai Vem falar do meu amor Timidez deixei pra trás Quero te dizer que eu Sofro muito sem você Coração tá em pedaços Com vontade de te ver Porque saiu assim da minha vida Sozinho sem você Sozinho sem você Não tem saída Porque, por quê Porque você não quer saber Do meu amor Porque, por quê Diga Se te deixei Voltar Amor Se o meu beijo É sem sabor Jan Carlos Jan Carlos e Menotti Aqui no Moda e Prosa E a meninada Que quiser contratar O telefone Já tá na garganta Seu televisor E eu gostaria de saber De vocês Vivem da música? Tem uma atividade paralela? Ou a música é um complemento? Como é que é? Olha, Natão É... A princípio Eu tenho como ela Como um paralelo O Jean Vive da música Mas a princípio É uma realidade Assim que a gente Com certeza Quando a gente teve O intuito de mostrar A dupla E tamo caminhando Na verdade Com esse trabalho É com o intuito De chegar Ter a possibilidade Um dia De viver disso Hoje o Jean Vive da música em si E eu tenho um serviço Paralelo à música Mas assim A dedicação À música em si É muito viva No nosso trabalho Que bom Que bom Não Isso é uma realidade Que nós temos no Brasil A maioria dos nossos músicos Precisa ter Um emprego E a música Vive Fica num paralelo Porque existe Uma prostituição Muito grande Eu já falei E continuo falando Dentro desse Desse meio Muita gente Achando que o músico Vive de vento E vocês E o músico tem Gente O apresentador também tem Conta de luz Para pagar De água Gasolina Para botar no carro Corda Hoje mesmo Eu fui comprar O cordamento Da minha viola Rapaz A coisa Não é nada barata Então tudo isso tem E todo mundo acha Que você tem que ir lá Cantar Cantar Rachar o lombo De cantar E não precisa ganhar nada Né E isso está errado A gente tem que dar valor E cantar é um negócio divino Eu queria que você Falando em cantar Vamos botar uma moda na prosa Vamos Vamos botar uma moda Que eu sei que você gosta muito dela E a gente também Nosso estilão caipira De ser Vamos dar Mais ou menos assim Há quanto tempo eu não vejo uma boiada A passo lento nas estradas do sertão Há muito tempo não escuto em meus ouvidos O repicar de um berrante no estradão Não ouço mais o grito da pionada Nem desespero num estouro de boiada Há muito tempo deixei de ser boiadeiro Porque a idade me tirou lá das estradas Era uma boiada Pisando firme na areia do estradão Hoje é saudade E vai pisando o meu pobre coração Meu velho laço tá guardado num cantinho Minha guaiaca não é mais meu cinturão O meu chapéu pendurei atrás da porta O meu arreio tá jogado no porão Mas no meu peito eu guardei essa saudade Daqueles tempos de pião de boiadeiro Que fui feliz montado em um cavalo Tocando boi por esse chão brasileiro Era uma boiada